Tudo bem, Odete? Tudo bem. Como foi pra você se submeter à massoterapia holística com toques africanos do terapeuta Daniel Nath? Eu te levava em Telação, me levou pra um lugar de praia, me levou pra um lugar onde tinha muito lugar, muita branca, muita cor branca, uma paz interior, relaxamento, a cada passo que você tocava no meu corpo, eu ia pra outros lugares, maravilhoso, muito bom. Você conseguiu visualizar de uma forma separada no trabalho, tanto a questão física, da questão espiritual? Sim, com certeza. Me levou pra um lugar de paz, que é onde a espiritualidade me leva. Você acha que precisaria ter tido um tempo maior, ou fazer outras sessões pra poder sanar as suas demandas? Sim, sim. Outra sessão mais demorada ainda. Você acha que às vezes a gente só percebe...